Tem sido assim o pós-estreia do Veloclube na Copa Paulista Muita cobrança, orientação Condicionamento físico e bate-bola em campo reduzido Tudo para acertar os erros do primeiro jogo Fizemos um trabalho semana passada, voltado para a estreia fora de casa Para o nervosismo lá, agora é um trabalho diferente Agora a gente está fazendo, colocando na cabeça deles Que não precisa esperar no começo do jogo Que vai sair o gol, que a gente vai sair com resultado positivo Que a torcida vai ter a cobrança da torcida Mas nós vamos conseguir trazer a torcida para nos ajudar, para nos apoiar Paulinho foi o autor do gol do Velo contra o Noroeste E sabe da importância dessa conversa com os jogadores Até porque, ao contrário dele, a maioria do elenco é molecado A média de idade do pessoal é bem nova Mas é um time que é muito aguerrido Um time que os meninos estão querendo mostrar seu potencial E eu tenho certeza que a tendência é evoluir A tendência é a gente conseguir os bons resultados em casa Conseguir buscar ponto fora também Para a gente conseguir nossa meta na competição A equipe do Galo Vermelho se preparou a semana inteira Para o segundo jogo do campeonato E a estreia do time aqui no Benitão O Veloclube encara o Mirassol em busca da primeira vitória no campeonato Os treinos dessa semana foram todos realizados à noite Com o objetivo de deixar o elenco acostumado com o horário da próxima partida Uma vitória que, além de fazer a gente começar o campeonato muito bem E vai fazer com que a torcida confie nesse time Que é um time jovem A gente está orientando o pessoal mais novo O pessoal que está tendo a oportunidade de vestir essa camisa Então que é a torcida que cobra bastante E a gente ter tranquilidade Tranquilidade para a estreia em casa O pessoal que está tendo a oportunidade de vestir essa camisa O pessoal que está tendo a oportunidade de vestir essa camisa O pessoal que está tendo a oportunidade de vestir essa camisa O pessoal que está tendo a oportunidade de vestir essa camisa